Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo certo? Então, abriram hoje as inscrições para o concurso do TSE Unificado, e aí, já fez sua inscrição? Não vai deixar para a última hora, senão você vai esquecer, então já faz agora, tá? Se você não fez ainda, ou de repente você ainda está na dúvida de qual lugar vai fazer o concurso, qual cargo vai prestar, enfim, você ainda tem esse tempo para poder pensar, mas não pensa demais não, porque senão você pensa muito e acaba não fazendo nada, tá? Então, já toma essa decisão logo, se você já não tomou, e faça sua inscrição, e já paga o boleto também, porque muita gente faz a inscrição, aí fala, ah, eu vou pagar depois e tal, não, não tem nada de pagar depois, eu falei no vídeo de análise digital que era para você fazer o pagamento no primeiro dia, a não ser que você tenha direito à isenção, e aí você solicita, tá? Mas, esse vídeo aqui, galera, eu quero conversar para você que está indeciso de qual cargo fazer, qual, digamos assim, para qual TRE você vai prestar, ou o próprio TSE, né? E, bom, galera, é o seguinte, o que que eu vou dar, eu vou dar a minha opinião sincera com base em experiências, tá? Não é nenhum achismo, nem nada não, é do que eu já vi, do que eu já vivenciei, já fiz vários concursos de tribunais, inclusive eu sou servidor de um tribunal hoje, então, eu tenho muita propriedade para falar, eu já viajei, cara, o Brasil todo fazendo provas, já pus meu nome em vários resultados aí, né? Galera, é o seguinte, os cargos que eu, particularmente, eu não faria nesse concurso, tá? Por exemplo, agente da polícia judicial, eu não faria para esse cargo, por que que eu não faria? Cara, chama muito pouco, mas muito pouco, assim, é um cargo muito ruim de nomeações, galera, muito ruim mesmo, eu falo porque eu já vi, eu já constatei isso em listas aí, né? Que eu olho lá, o quadro analítico de nomeações, é um dos piores cargos que tem para você se inscrever, tá? Até porque, pensa por esse lado, se você se inscrever para policial de tribunal, você não vai poder fazer prova para técnico, que é o melhor cargo que tem para você prestar, cara. O melhor cargo que tem, que chama mais, é o técnico judiciário da área administrativa, tá? Para quem que eu recomendaria o agente de polícia judicial, cara? Só se você é um cara muito focado mesmo em área policial, está muito bem nas matérias, e você tem convicção que você consegue ficar num top 3 ali do concurso, para a vaga que você vai concorrer. Se você está nesse nível de confiança, eu recomendo que você faça. Então, assim, é um público muito específico, tá, galera? Não adianta você, iniciante, está começando agora, querer fazer esse cargo de policial, cara, dificilmente você vai passar. Ou, às vezes, você até passa, vai ficar no cadastro de reserva e vai ficar alimentando a expectativa. Nossa, vai me chamar em algum momento. Cara, não vai, velho. Se você ficar muito longe, se você ficar ali após o 10, cara, esquece. Não chama, velho. A não ser que haja uma mudança, de repente o CNJ coloque lá uma política. Mas aí é um negócio que foge totalmente do seu controle. O que a gente tem que analisar é o histórico que já passou. Pô, o que já passou, cara, se você for pegar aí de todos os concursos de tribunais, TRT, TRF, TRE, você vai ver que o cargo de agente da polícia judicial é horroroso de chamar, tá? Beleza, esse cargo é ruim. Outro cargo ruim de chamar, o analista judiciário da área administrativa. E eu tenho, cara, inclusive eu tenho um curso focado nesse cargo. Eu estou elaborando, eu vou trabalhar com a administração pública, administração geral, gestão de pessoas, gestão de contratos e orçamento. O meu curso está aí, inclusive se você for fazer esse concurso, entre em contato comigo. O meu curso também vai servir para o técnico, tá? A gente já está trabalhando, eu estou lecionando as matérias de administração. O meu amigo Guilherme está trabalhando em licitações e orçamento, tá? Nosso curso já está em andamento. E por que eu falo que esse cargo é ruim? Porque, cara, aqui não tem conversa, eu não estou aqui para vender história, não. É o cargo ruim de chamar, velho. Mas se você está disposto a fazer para ele, quiser fazer uma boa preparação, cara, vem comigo que eu vou te deixar de cara para o gol, tá? Porque o meu curso é bem focado. Eu estou trabalhando com questões da Banca Sebrasp. É um curso focado, é nichado nesse concurso especificamente, tá? Então eu estou trabalhando bem questões da Sebrasp. As aulas, estou gravando elas todas no pós-edital. Todas, sem exceção, pós-edital. Estou elaborando os materiais teóricos também. Estou colocando estatística de incidência de questões por assunto. Então, assim, é um negócio top. Eu estou realmente fazendo uma parada massa. Mas eu estou falando, velho, o cargo de analista não chama, velho. Chama pouco, entendeu? Chama pouco. Agora, se você está disposto a encarar esse cargo, o que eu recomendo, tá? Olha que parece até incoerente, né? Eu estou falando que o cargo chama pouco e estou falando para você fazer. Sim, faça. Por quê? Se você vai fazer para o técnico da área administrativa, você não vai ter nenhum problema em fazer o de analista de manhã. Você pode fazer a prova de analista de manhã e o de técnico à tarde. Só que você sabe que o analista não chama. Então você vai lá para a velho. Você está estudando para o técnico. Automaticamente, velho, você já está estudando para o analista. Eu fiz uma análise de edital. Inclusive, se você quiser assistir, vou deixar o link aí para você ver. Cara, as matérias, apesar de ter o analista, ter a administração geral e ter orçamento, na prática, a única diferença mesmo é o orçamento. E o orçamento é muito fácil, velho. O que vem na analista, vem pouca coisa. Não tem LRF, não tem Lei 4.320. É só princípios orçamentários, sabe? Coisa básica mesmo. PPA, LDO, LOA. Entendeu? Então, assim, cara, não vai ter problema em você fazer os dois cargos. Faça para os dois cargos. Mas saiba que o analista não chama. Então, assim, você tem que fazer o de analista sabendo disso. Mas, de repente, cara, você está tão bem preparado que, às vezes, numa dessas, você passa no de analista também. Você vai bem no de analista. Se você ficar no top 5, top 10, dependendo do lugar top 20 para o analista, você vai ser chamado, velho. Porta área administrativa que eu estou falando. Então, assim, compensa fazer, cara. Compensa, faça para o analista, tá? Mas o cargo chama, é uma bosta de chamar. Essa que é a verdade. Tem que falar português, claro, aqui. É ruim chamar, né? Agora, quais são os dois cargos que realmente chamam muito bem? É o técnico da área administrativa. Esse, sim. Quando você for fazer a prova, vamos supor que você vai fazer as duas provas. Uma de manhã, de analista da área administrativa. E a tarde, o técnico da área administrativa. Cara, quando você for fazer o de técnico, você vai fazer ali é para valer. Porque o técnico, esse, sim. Esse chama muita gente. É o cargo que mais chama hoje nos tribunais. Então, você vai dar uma ênfase forte. Vai prestar muita atenção na prova para o técnico, tá? Da área administrativa. O outro cargo que chama muito é o analista judiciário da área judiciária. Judiciária. Esse chama bem. Esse é muito bom de chamar. Se você é bacharel em direito, se você está terminando a faculdade, ou está no máximo ali na metade do curso, já pode fazer a prova. Porque você só precisa comprovar o bacharel em direito na posse. Você não precisa ter o bacharel em direito na inscrição. É somente na posse. E você já sabe que esse concurso vai demorar a chamar. Não é rápido, tá? Não é daqui, homologou, chamou. Não é assim. A não ser que você passe muito bem, bem colocado e olhe lá, tá? Dentro das vagas, enfim. Mas que a maioria de vocês não vai passar dentro das vagas. A maioria de vocês, eu espero, vai ficar pelo menos no cadastro de reserva. Então, partindo desse pressuposto, que vai demorar a chamar, se você fizer para o análise da área judiciária, cara, mesmo não terminar da faculdade ainda, cara, ótimo. É um excelente cargo, chama bastante. Mas tem algumas matérias de direito ali. Inclusive, o meu curso não abarca, tá? Eu não trabalho com esse cargo, porque aí você já muda completamente o foco, né? É um curso muito mais, é um cargo muito mais voltado para realmente a área jurídica, tá? Direito civil, direito penal e etc, tá bom? Direito eleitoral bem pesado também. Então, é isso. Outros cargos. Bom, técnico na área de DI. Esse chama muito, tá, galera? Hoje, a realidade dos tribunais, cara, mudou demais. Hoje, tudo é informatizado, tudo é processo digital. Legal, cara, precisa de gente de TI, cara. O profissional de TI hoje está muito requisitado, tanto técnico quanto analista. Então, se você é da área de TI, cara, pode fazer para TI sem medo de ser feliz. Vai ser chamado, com certeza. E, cara, ele vai chamar muita gente, cara. Vai muita, vai muita gente. Muita gente. Principalmente, eu acredito, para o TSE. Para o TSE, eu acho que vai chamar muita gente para o TI, tá? Então, fica a dica. Quem é do TI está nadando de braçada. Outras áreas. Aí, vamos falar de, sei lá, medicina, odontologia, arquivologia, biblioteconomia. Cara, são cargos também difíceis de chamar, tá? Então, se você vai fazer esse concurso para áreas especializadas, esteja ciente de que esse cargo seu chama pouco. Não adianta você achar que, nossa, não vai, cara, não vai. A realidade é difícil, é dura. O que a gente tem que falar? Área especializada, péssimo de nomeações. Então, quais são os piores para nomeações? Áreas especializadas, com exceção do TI. Agente de polícia judicial. E análise da área administrativa. Quais são os tops? TI, ou seja, técnico analista. Técnico judiciário da área administrativa. E analista judiciário da área judiciária. Ponto. Você já está sabendo disso. Agora, tome a decisão. Ah, vamos falar agora de qual TRE eu vou escolher. Cara, é uma decisão muito particular de cada um. Beleza? Porque, assim, velho, eu sempre vou falar para você o seguinte. Cara, faça o que o seu coração sente, velho. Se você quer ficar, se para você é muito importante ficar onde você mora, ficar no estado que você reside, ficar próximo da família, faça para o TRE do seu estado, velho. Mas esteja ciente que você vai ter que fazer uma preparação muito boa para chegar competitivo na prova. porque, provavelmente, você que é de grandes centros, grandes cidades, vou dar exemplo aqui em São Paulo, Minas, Goiás, Santa Catarina, ou quem é do Nordeste, todos os TREs do Nordeste, sem exceção, Ceará, Paraíba, Alagoas, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia, são lugares extremamente difíceis de passar, velho. Isso é extintaciente, porque os grandes centros, por que são difíceis? Pela questão populacional. É muita gente interessada, é uma demanda maior, tem mais vagas, consequentemente, a nota de corte aumenta muito. E o Nordeste, qual que é o problema do Nordeste? Todos do Nordeste. Cara, o nível da concorrência é muito alto, a galera é extremamente bem preparada. E, além disso, normalmente o Nordeste chama menos do que nos outros lugares. Então, para você ficar numa posição ali de ser nomeado, cara, é difícil. Para caramba. Você vai ter que encarar uma concorrência qualificadíssima, que é o pessoal do Nordeste, que estuda muito, e ainda chama pouco. Então, assim, é tipo high level mesmo. Então, se você se enquadra nessa condição de estar em um grande centro ou em estados do Nordeste, cara, o seu desafio, o seu compromisso com a prova vai ter que ser, assim, muito grande mesmo. Você tem que fazer uma preparação de altíssimo nível, nível competidor, tá? Nível atleta, tá? Não é brincadeira, não. Tá bom? Agora, se você falar para mim assim, Filipe, eu quero escolher o lugar que a nota de corte pode ser menor. Eu quero simplesmente passar, quero me mudar para esse lugar, não tem problema nenhum, depois eu peço a remoção, de repente eu consigo um home office, não sei. Então, eu vou te falar quais são as opções. Nota de corte, tá? Por quê? O que é nota de corte nesse concurso? Você me pergunta. Cara, primeiro que não dá para estabelecer a nota de corte como a gente imagina, né? Mas, o que a gente pode considerar a nota de corte? A nota do último candidato nomeado. O concurso não vai ter validade de mais ou menos uns 4 anos? Então, vamos imaginar um cenário em que o último colocado daquele concurso seja chamado. Qual que é o lugar onde a nota de corte daquele lugar vai ser a menor do último colocado nomeado? Qual eu acho que vai ser a menor nota de corte? Então, se é a menor nota de corte, consequentemente é o lugar que é menos difícil de passar. Não é porque a nota é menor que se torna mais fácil. Não, se torna menos difícil. Mas todos são difíceis, tá? Mas quais seriam esses lugares? Acre, Amapá, Roraima, Amazonas, Rondônia, beleza? Esses lugares principalmente. Parar um pouquinho ou mais. Acho que o parar vai ser um pouco mais porque chama mais, né? Então, talvez a nota de corte vai ser um pouco mais alta. Enfim, Brasília. É difícil, tá? Eu acabei falando das grandes concentrações de população. Acabei deixando de fora Brasília. Mas tanto o TRE-DF quanto o TSE, cara, vai ser bem difícil de passar, tá? Vai ser bem complicado. Porque em Brasília se aplica a mesma lógica da galera do Nordeste. É uma galera que estuda muito já, né? A galera de Brasília é concurseira desde bebê, né? E é muito concorrido porque também chama mais. Então, consequentemente, a nota de corte aumenta. Então, os lugares que eu acho que a nota de corte tende a ser menor... E aí, novamente, o que é nota de corte? A nota do possível último nomeado no concurso. Até o final da validade do concurso. Seria Acre, Amapá, Roraima, Rondônia e Amazonas, mais ou menos, tá? Talvez o Amazonas fique um pouco ainda no patamar do Pará. Eu acho que, principalmente, Acre, Amapá, Roraima e Rondônia. Esses quatro estados aí, eu acredito que sejam as melhores opções pra quem quer fugir do óbvio. Quem quer fugir da concorrência. Quem quer realmente, às vezes, com uma nota... Igual eu falei pra vocês. Eu, comigo, já aconteceu muito. Deu olhar e falar assim, caraca, velho. Tirei uma nota tal aqui, em Goiás, por exemplo. Não dava pra ser chamado. Mas se eu tivesse jogado minha nota lá pro Cafundel do Judas, teria dado certo. Pra isso não acontecer, cara, você tem que fazer a inscrição é agora, velho. Escolher o lugar que vai dar a menor nota agora. Porque depois que fechar a inscrição, acabou. Aí você vai ter que concorrer pro lugar aqui. Não adianta você arrepender depois e falar, nossa, podia ter feito. Não, eu tô falando agora. Eu tô falando no primeiro dia da inscrição. Tá? Porque depois já era. Beleza? Então é isso, pessoal. Bom, foram essas as dicas que eu queria passar pra vocês. Deixa o like aí no vídeo, se inscreva. Vou trazer muita coisa bacana pra vocês. Se vocês quiserem estudar comigo, eu tô, igual eu falei, né, durante o vídeo, é um curso focado na parte de conhecimentos específicos. Nesse concurso tem peso 2, né, tanto pra analista da área administrativa quanto técnico. Então, a gente vai, se você quiser adquirir os dois pacotes, a gente faz um valor. Quiser só um dos dois também, a gente faz. Quiser só uma disciplina também. Quiser, não, Felipe, eu quero só uma lista de questões. A gente também faz. Então, vou deixar o meu WhatsApp. Tudo por lá pelo WhatsApp. O curso, ele vai todo pelo Drive, tá? É pelo Google Drive. Eu coloco os materiais lá pra vocês. É tudo separado, bonitinho, por pastas, organizado, igual tá no seu conteúdo programático. Vai ser top, galera. Eu tenho certeza que muitos de vocês que estudarem comigo vão conseguir passar nesse concurso. Tanto é que eu tive muitos alunos que estudaram comigo ano passado pros concursos da UFG, do IF Goiano, da UF Depar, UF Catalão. Várias universidades que eu trabalhei ano passado, que eu fiz um curso. Cara, tive muito aluno meu que foi nomeado e tá em exercício já. Já tomou posto e tá em exercício. Então, assim, não é um curso mais ou menos não, cara. É porque o meu trabalho, ele é bem focado no que a banca gosta, no que a banca cobra. Eu não coloco nem mais e nem menos do que você precisa. Eu coloco aquilo que a banca tem cobrado. Então, eu pego, por exemplo, o conteúdo programático. Eu pego cada assunto e eu vou extraindo as questões com base naquele assunto ali do conteúdo programático. E com base nessas questões, nessa lista, que é da própria banca, eu trabalho a teoria. Então, eu extraio a teoria a parte das questões. E a videoaula, eu trabalho as questões e a teoria que eu coloquei lá no material pra vocês. E tudo isso por assunto. Então, assim, é um material top, além de ter análise estatística também, tá? Então, é isso, pessoal. Vai ser um prazer se você resolver ser meu aluno ou minha aluna, tá bom? E é isso. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Bons estudos e até a próxima. Fiquem com Deus.